e aí tá gostando da Mercedes sim e tem uma Mercedes hoje não tem um pouco nós temos uma Mercedes é verdade é verdade é só você pode aproveitar esse momento que eu pedi para vocês para dizer um pouquinho a partir do evangelho que você estava comentando conosco hoje dentro do nosso contexto de Brasil talvez você vá falar tarde mas quais são os demônios que nós devemos expulsar Jesus não expulsou mandou aqueles que realmente como a Mercedes tem um pouco não é então quais são os demônios que hoje nós devemos expulsar é como são meus sabidos fazer perigo pode entender os demônios que você acha que devemos expulsar a 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